O etno-jornalismo tem uma linguagem própria, uma linguagem específica dos povos indígenas, uma linguagem traduzida, uma linguagem popular. A fácil compreensão de nossos parentes é entender aquilo que a gente está escrevendo, aquilo que a gente quer repassar. No início, quando comecei em 2004, a gente falava de internet, foi até um choque dentro das áreas indígenas. Falar em comunicação era um choque, às vezes está incompreensível por algumas lideranças. E hoje não, hoje a linguagem digital já é ampla. Então, quer dizer, a gente chega na hora indígena e vai, pô, você vai colocar em que site? Você vai publicar como? Ou você vai, eu quero ver o vídeo, depois você manda para nós. A gente não assiste mais um filme com aquela visão, se o filme, ah, o filme é bom, é emocionante. A gente já vê como é que, a gente fica discutindo como é que esse filme foi construído. Então, a gente vê um site, a gente fica percebendo como é que ele foi construído. A gente fica analisando o conteúdo das matérias. Isso já mudou, deixa eu ver, em 2004 são sete anos de lá para cá. Então, essa transformação foi enorme. Porque desse tempo para cá, a gente não tinha nem contato nem por telefone. Mesmo só naquele, no diálogo presencial. E hoje, a gente tem essa oportunidade de estar dialogando à distância, né? Sabendo da situação, das dificuldades, à distância das pessoas. O maior significado do que a gente faz, né? É de estar mesmo, a gente acredita que a informação é um direito prioritário. Porque sem informação, a gente não tem conhecimento de nada, né? Então, acho que isso é muito gratificante. Não, assim, vai além do que a gente espera. Porque, a partir do momento que nós estamos dentro de uma área, de um território, de uma área de conflito, né? De um território, de uma aldeia indígena, né? Ao mesmo tempo, a gente estamos levando aquele gesto de solidariedade aos parentes. Porque a gente, quando vai, a gente vai para colher informações. Mas também nós vamos como indígenas, né?